Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez mais um vídeo de Black Ops 3 e hoje estamos aqui em mais um episódio da nossa série Ao longo do Prestige, podemos chamar um road do Prestige Master, tendo em conta que eu vos mostro o meu progresso e os meus status ao longo de todos os Prestiges. Desta vez vamos estar a dar aqui o Prestige 6, eu estou no nível 55 do 5º Prestige, vejam só ali o meu título bastante a condizer com a época em que estamos. Mas enfim, vamos aqui ver já menu barracks e vamos já aqui ver os nossos status. E eu vou comparar claro, como faço sempre, com os status do Prestige anterior. Primeira coisa, o tempo que demorei a dar Prestige foram, ora bem, estava com 2 dias e 15 horas, demorei 5, 6, 7, 8 horas a dar este Prestige. Mais uma vez creio que foi bastante, aliás foi pouco tempo, porque eu joguei bastante num double XP que houve há pouco tempo. Joguei bastante e acabei por evoluir aqui bastante no nível 5, foi um Prestige bastante rápido em apenas 8 horas. Aliás, não, foi muito mais do que isso. Aliás, não, foram 8 horas, desculpem, estava com 2 dias e 15 horas, agora com 2 dias e 23 horas, foram 8 horas de jogo que eu demorei a dar este Prestige. Em termos de status eu estou com mais kills, mais wins e mais score em relação ao Prestige passado. O Kill That Rate, infelizmente, desceu, eu estava com 2,04, agora estou com 1,97. Eu estive a meter a Locus a Gold, ainda não acabei, por isso pode ser uma das razões aí que tenha baixado. E além disso, eu também não tenho jogado assim tão bem quanto isso, por isso é que o Kill That Rate acabou por baixar. O Endless estava 1,48, agora está 1,42, mais ou menos o mesmo, desceu um pouco, mas nada de muito preocupante. Estava com 433 de score para Minut e agora estou com 430, também mais ou menos o mesmo. Em termos de medalhas, creio que não mudou muito, não há grande coisa que eu vos possa mostrar aqui. Vamos aqui ver as armas. As armas, eu estou aqui com a KPN44 em primeiro, já a frente da M8, eu estive a jogar alguns, estive a ver a fazer algumas gameplays da KPN e correu bastante bem até, gostei bastante desta arma, mas claro que a M8 continua a ser para mim a melhor arma deste jogo. Como vocês estão a ver, eu tenho 1,51 de Kilo That Rate com a KPN e tenho 1,82 com a M8, que é muito melhor. E se melhor do que isso, é mesmo a XR2, que foi uma arma que eu joguei muito no início do Black Ops 3, mas nunca mais joguei com ela. Aqui todas as Assault Rifles, claro, já as tem a Diamond e essa é a razão de elas estarem aqui nos primeiros lugares. Depois vem aqui a Kuda, Gorgon, Shiva, o Evil Ding, o VMP e a Locus. Como eu vos estava a dizer, eu estive a meter a Locus, estive a tentar meter a Locus a Gold. Estou com um 12 de Kilo That Rate, eu e 38 da Kurasi. A Kurasi está muito má e o Rassi não é assim tão mau, estou com positivo, o que não é mau, tendo em conta que eu não jogo assim tão bem de Sniper. Depois temos aqui os 4 Specialists que eu uso mais, que são os Gravity Spikes, War Machine, Purifier e Cycle. O melhor deles é que eu cycle com 1.6 kills per use. Aqui nada de mais como em todos os Prestige, eu ainda não joguei com mais nada a não ser com Clusione e Frag. E só quando eu não tenho mais nada para meter na classe, porque normalmente nem meto nenhum, nem outro. Os Killstrix, eu estou aqui com o Aether e com o UAV nos primeiros lugares. Mas nada de especial. Os Killstrix são claramente os Killstrix que eu mais uso, que são UAV, Aether, Talon, Serbos, Counter, UAV e por aqui em diante. Ainda houve alguns que eu ainda não utilizei, aliás muitos. Rolling Thunder, Powercore, Mothership, HCXD, Guardian, GI Unit, Dart e Care Packets. São Killstrix que eu nunca usei. Com os Raps, deixa-me só ver quantas kills. 3.71 kills per use, não é nada de especial. Game Mods, o Winloss também se mateu mais ou menos a mesma coisa em todos os modos de jogo. E creio que aqui não há mais nada para mostrar a não ser os leaderboards. Vou aqui filtrar por toda a gente. Exatamente, exatamente. Estou aqui com 425 score per minute. Creio que é mais ou menos, estou acima da maioria das pessoas que tem aqui. Tem aqui um com 430, outro com 438. De resto, creio que estou bastante na média. E creio que já vos mostrei tudo. Só resta mesmo dar aqui o Prestige. E este sem dúvida alguma, o título é muito bonito e é dos Prestiges mais bonitos também. Vejam só ali o símbolo do Prestige de 6. Eu tinha um Unlock Token que nem sequer usei neste Prestige. Não achei necessário. Por isso agora vou ter dois, creio eu. Se eles acumularem. Exatamente, tenho dois Permanent Unlocks. Depois logo vejo em que é que uso. E também se calhar vou alterar o meu título. Já que em todos os Prestiges eu costumo alterar o meu título. Não, não é Challenge. É Identity Calling Cards. Deixem ver se eu desbloqueei. Tenho aqui este que não é nada de especial. Tinha aquele por causa da época do Natal. Mas se calhar vou mudar. Vou ver se desbloqueei aqui. Algum interessante. Este é o Purifier. Este é o Cycle. Tenho aqui este que também é interessante. E vou deixar este muito bonito. Destroy an Enemy Talent 10x. Vejam só. Muito interessante este título. E pessoal, estamos aqui em mais um Prestige. Faltam apenas 4. Já vamos a mais de meio aqui do nosso Roto. Prestige Master. Já faltam apenas 4 Prestige. Se vocês estiverem a gostar, claro, é só deixarem um like. Pois vão-me ajudar a perceber. Se vocês têm gostado desta espécie de série. Em que eu vos mostro o meu progresso ao longo de cada Prestige. Pessoal, deixem um like. Pois ajuda imenso na divulgação do vídeo e do canal. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.